A minha renda familiar é de R$ 1.400 e é possível ter a nossa casa própria. Para mim é muito importante. A nossa emoção é muito grande de receber a casa própria. A minha emoção é muito grande de receber a casa pronta. Eu diria que acredite nela, pois é ela que está viabilizando o projeto. Que saia do aluguel e acredite no sonho da casa própria. Eu estou sentindo uma grande emoção de receber a casa própria.